O que é o Brasil? Ficou pro gol, espalma o goleiro do bigode Cai aqui na direita a bola com o Arthur, fez a fita ali, pô, que jogadaça e bateu pra fora Aí ó, tá vendo os jogadores usá-las como tem espaço? Chute pro gol, por baixo salvou o bigode Ali o Pedro Caraca não veio, giro que giro pro gol, que defesa Bom passo pro Gui, Gabi disparou, Gui vai bater pro gol Gol do Brasília Gui Marques, número 51 Bruninho na esquerda, bom passe, espalma o bigode, o rebote Vem chegando o giro em cima da marcação Chega pro Gui, fez a finta, deu um tapa no meio Grande jogada, aberta na direita, pintou o chute, cruzado, espalma o bigode Chegou no meio Olha o Nino, que tapa, pintou o gol Salva por baixo o Léo e se machucou, hein? Aí a bola roubada voltou pra ele Caio Júnior, linha de fundo, bateu, cruzado A defesa tira mais uma Olha arrancado, Campo Morão chegando, giro pro gol, salvou o Jacaré Se mexeu ali no meio, xuxa, a bola invertida, o Jacaré cortou mais um E tá marcado o pênalti Autorizando a cobrança, vem o Campo Morão É o Caio pra bola, bateu Na traga O Léo correu, perdeu, pintou, pra definir Gol Do Brasília, Bruninho, número 18